Oi meus alunos, tudo bem com vocês? Eu passei uma música chamada Admirável Gado Novo. Agora vou passar para vocês como vocês vão fazer o vídeo, só para vocês terem uma ideia. Eu passei o vídeo lá eu cantando e agora vou passar eu tocando só para vocês terem uma ideia. Beleza? Presta atenção hein? A margem do que possam parecer e ver que toda essa regrinagem já sei te ver ou te comer. E eu vim dar ligado, tô marcado e tô feliz. E eu vim dar ligado, tô marcado e tô feliz. Então ó, eu cantei a primeira estrofe. Então é dentro de direcção tocar, beleza? Vocês viram como que é? Facilhão. Vamos tentar? Vamos lá. Tchau.